da Musical FM, onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e IOS. Musical FM, cento e cinco ponto sete. Mais unidade cristã. Siga a Musical FM no Instagram. Instagram Arroba FM Rádio Musical. A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de vinte anos levando a sério a pregação da palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o departamento comercial ligando para onze quarenta e dois dez trinta meia um. Onze quarenta e dois dez trinta meia um. Musical FM. Mais unidade cristã. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de vinte anos dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o evangelho alcance a todos. 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 Musical FM. Mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. Bíblicamente. 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 Nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso modo de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora. Viver biblicamente. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, o que acontece? Aquele morde a sopra, né? Por um lado, é defendendo, é o assopro, comecei pelo assopro, defendendo que isso não está presente historicamente ou tradicionalmente no pentecostalismo clássico. Entretanto, a gente precisa reconhecer algumas limitações do pentecostalismo clássico. Quando eu falo sobre essas limitações, é no sentido de sistematizar demais a ação do Espírito Santo. O que é o sistematizar demais que eu falo? Será que de fato a Bíblia nos dá margem para entendermos o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, como uma segunda bênção? E teríamos então que afirmar que figuras como Mark Lloyd-Jones, John Stott, John West, Jonathan Edwards, George Whitefield não eram batizados com o Espírito Santo? Por quê? Porque nós não temos registros deles falarem línguas. Então será que não estamos colocando, vamos dizer, pressupostos demais no que tange a ação do Espírito Santo? Por isso que eu, na minha primeira fala, eu falei aqui sobre uma perspectiva mais soberanista acerca disso. Vamos discorrendo. Então, e aí vocês pegaram outro ponto que foi a questão de mais radicais, por exemplo, há uma diferença também entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo, certo? Certo. Há uma diferença. É isso que o reverendo está colocando com a terceira onda, que na verdade não necessariamente o neopentecostalismo, mas todo um movimento que vem lá, eu acredito que desde aqui no Brasil, com a igreja quadrangular, que vem com um novo movimento, com algumas manifestações que vão dar margem, uma abertura para as igrejas conhecidas também hoje como neopentecostais, mas que na verdade essa diferença é interessante porque o reverendo Lucas até usou o termo pentecostalismo clássico e a terceira onda do pentecostalismo. Esse pentecostalismo clássico estaria relacionado com a Assembleia de Deus, o movimento da Assembleia de Deus. Especialmente. Também um movimento em paralelo que seria a Cristã do Brasil, que estaria dentro daquele mesmo momento, 1905, 1908, aqui no Brasil. E talvez a Deus é amor entraria também dentro desse pentecostalismo clássico, já dentro da terceira onda, porque Deus é amor já traz alguns elementos da terceira onda. Então, agora, o que tem acontecido hoje, digamos, com a explosão, essa maneira que foi mesmo bem exponencial, como esse movimento da terceira onda fez emergir muitas igrejas chamadas de pentecostais, mas que na verdade trazem movimentos não muito idênticos, com identidade diferente do pentecostalismo clássico. É, mas não é, né? O que seria hoje, para o público que está ouvindo, mais leigo, a gente ouve muito falando, se a igreja é neopentecostal, como é que a gente definiria hoje uma comunidade neopentecostal? Eu acho que o senhor foi muito feliz nessa colocação do senhor, quando o senhor fala sobre a questão mais leiga. Por quê? Porque existe a perspectiva aqui mais técnica, que a gente está visitando ela, mas sem tornar a conversa enfadonha, né? Para que o nosso ouvinte possa acompanhar a nossa reflexão. Em que sentido, pastor Henrique? Não existe dentro, vamos dizer, de uma, pelo menos de um modo geral, uma classificação dos neopentecostais como um grupo distinto que oferece uma proposta de compreensão da pneumatologia. O que que existe então? Os neopentecostais, eles são assim classificados muito mais numa perspectiva social no Brasil, uma característica social no sentido de uma, de um estudo demográfico de religiões e percebe-se o seu crescimento, mas eles absorvem aquilo que foi iniciado pela terceira onda, que tem ali como referência Peter Wagner, tem como referência John Wimbey da Vineyard, lá de Toronto. Wiener, é. E aí, e aí o que acontece? Muito desses elementos da terceira onda são abraçados pelos neopentecostalismos, pelo neopentecostalismo, mas eles acabam adquirindo características muito próprias. Porque se você pega um movimento como Vineyard e compara com igrejas neopentecostais, você percebe uma diferença. Porque ainda que dons miraculosos sejam enfatizados no movimento de terceira onda, não há esse foco absoluto, porque há um foco no evangelismo que se dá pelo poder, que se dá com manifestações do poder de Deus. Então a terceira onda não pode ser classificada no neopentecostal e nem o neopentecostal. Mas aqui a gente está falando, como o senhor bem colocou, pastor Henrique, de uma maneira mais técnica, evidentemente, né? Eu até acrescentaria, reverendo, que há uma questão muito, já que o pastor Henrique solicitou essa diferença, eu não vou falar de diferença, porque, como você já colocou bem, é um pouco difícil a gente conseguir mapear todas essas diferenças. Mas existem, sim, pontos bem interessantes, né? De, digamos assim, de distanciamento entre esta onda, essa terceira onda, com o pentecostalismo clássico. Por exemplo, eu sou da corrente pentecostal clássica, Assembleia de Deus, em que cremos no batismo do Espírito Santo, cremos no poder, na continuidade dos dons, na profecia, na autoridade espiritual para repreender os demônios, tá bom? Nós cremos nisso. O que aconteceu com esta onda, essa terceira onda, é que traz uma intensidade um pouco maior, inclusive autenticando movimentos espiritualistas de outros credos, quando ela começa a misturar, a trazer uma espécie de sincretismo, né? É dentro desse movimento pentecostal, aceitando, inclusive, denominando... Eu, por exemplo, eu fui criança durante todo o tempo na Assembleia de Deus, eu não conhecia demônios por nome, sabe? Assim, de pombagira, tranca-rua, não sei o que tratar. Quem traz isso é a terceira onda, que já vem com essa questão, assim, de autenticar estes espíritos que são comuns no baixo espiritismo ou em outras religiões. Então, isso vai fazer com que esta terceira onda traga no seio da sua doutrina, inclusive, alguns elementos que repensam ou reconstroem a doutrina pentecostal. Eu escrevi um artigo... Inclusive, desculpa te interromper, pastor Lécio, mas só uma informação interessante no que tange a essa diferenciação que a gente faz. Sim, sim. De uma participação nesse ambiente místico, sobrenatural, mover no sobrenatural, e esse mover no sobrenatural abre portas para muita coisa esquisita. Eu escrevi um artigo sobre esse assunto, falando sobre os atos proféticos da Igreja Neopentecostal e os sacramentos da Igreja Católica. Eu peguei de dois extremos para mostrar como esses movimentos de agora, eles de alguma forma resgatam elementos que nós, dentro da própria concepção protestante religiosa, renegamos. Eles resgatam com outros termos e também com uma outra abordagem, uma abordagem muito mais mística e muito mais fantástica. Bem característica da Igreja Medieval. Bem característica da Igreja Medieval, que foi enfrentada pela reforma com base na escritura. Exatamente. Perfeito, perfeito. Tanto que o pentecostalismo, no início, ele tinha muita marca da santidade, né? Porque o Dali era uma coisa que se pregava muito. Já nesse ano, se chama da terceira onda, parece que a temática é fé, né? Tudo pela fé, fé e exageradamente. Interessante. Agora, vamos pensar aqui com a gente até para ajudar os ouvintes. Um sensacionista, clássico, né? Vamos usar esse termo aqui. O clássico é aquele que acredita. Vamos lá, vamos pensar aqui. O sujeito é sensacionista. A gente tem grandes autores. João MacArthur, né? Que é um bom escritor. Essas pessoas, elas vão acreditar que hoje, né? Para o público que está ouvindo aí, o leigo, né? Que está ouvindo. Poxa, mas e aí? Exatamente, o sensacionismo. Ele acredita que hoje não há milagres? Não há dons do Espírito atuando nas pessoas ou na igreja? Um sensacionismo. Embora o senhor seja mais moderado, enfim. Mas hoje, um sensacionista, que seja um grupo pequeno, é aquele grupo que fala, não, hoje não tem mais isso. Não tem milagre. Isso tudo é da cabeça das pessoas. Seria isso. Você vê assim, o John MacArthur, o assessor John MacArthur, aliás, o Piper, não, o Filipe Anse, em uma certa feita, ele escreveu um material sobre esses milagres que aconteciam dentro desses movimentos e o acompanhamento desses milagres e percebeu que muitos deles foram apenas um efeito meio que placebo, né? Dentro daquele movimento, daquele momento e depois as pessoas acabaram não confirmando aquele milagre ou perecendo ou falecendo da mesma enfermidade. E aí, em nome disso, alguns constroem essas teorias, né? Ou esse posicionamento, teoria não, não é uma teoria, é um posicionamento, né? Constrói esse posicionamento dizendo, olha, esses milagres, as manifestações sobrenaturais, elas tiveram, como bem disse o reverendo Lucas, uma necessidade ou importância antes do cano, uma necessidade temporal e que, em razão da manifestação e da revelação plena das escrituras que temos hoje, não seria mais uma necessidade. Por essa razão, esses milagres, entre aspas, não estariam ocorrendo nos dias de hoje. De uma maneira muito prática, né? Pra que a gente possa comunicar bem com o ouvinte, é aquela história, né? Tá lá Pedro, João, Tiago pregando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ah, mas como é que vocês provam isso? Claro, tem a escritura, mas mais do que isso, levanta e anda. Isso. Quer dizer, o milagre testifica a pregação que está sendo feita. Uma vez que você tem o cânon completo e eu digo que Jesus é o Salvador, Ah, não, mas como é que você comprova isso? Tá aqui, tá na Bíblia. Então, uma vez que eu tenho a revelação, eu não preciso mais de nada que testifique aquilo que eu estou afirmando a respeito da salvação em Cristo, a respeito da divindade do Senhor Jesus, a respeito do conteúdo da minha pregação, né? Então, seria bem nessa linha aí do cânonista. O cânonismo seria... É, agora eu acho que é uma linha tênue, né? O senhor fez uma pergunta interessante a respeito do cânonismo moderado e tal. Eu nem consideraria, assim, cânonista moderado. Eu prefiro classificar daquela maneira como eu disse para o senhor. Em termos assim, você tem o cânonista, que ele vai ser muito mais criterioso e entendendo que esses elementos, esses eventos, se circunscrevem ao contexto do primeiro século até a completar-se o cânon, até a consolidação da revelação de Deus. E você tem o que eu chamo de cauteloso, ou o que eu chamo, não, o que o Wayne Groot chamou de cauteloso, eu chamo aqui de soberanistas, né? E nesse sentido, assim, trazendo Bíblia, né, para o nosso contexto, eu acho um texto muito interessante, pastor Henrique, eu vi que o senhor está com a Bíblia aberta também, deve trazer uma contribuição para nós, mas eu acho esse texto de 1 Coríntios 12 muito interessante, no verso 11, que diz assim, 1 Coríntios 12, 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Espírito distribui como lhe apraz. Ou seja, quando eu me apresentei como soberanista, é que assim, o modelo pentecostal clássico, que o pastor Aécio representa bem, eu não sei se hoje ele é realmente pentecostal clássico, né? Mas eu tenho reservas. Por quê? Porque o Espírito distribui como lhe apraz. Eu acho que esse modelo, por exemplo, da pessoa buscar o batismo, ele carece de mais evidências bíblicas, né? A mesma observação em relação ao evento de Pentecostes, que para mim não é uma referência relacionada à soteriologia subjetiva. Começo a falar um pouco mais complicado, mas eu quero dizer, para mim o evento de Pentecostes tem muito mais a ver com questões históricas dentro da soteriologia que a gente chama de objetiva. Se for o caso, a gente discorre um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que o evento de Pentecostes não é para nós um paradigma de experiência cristã. Ele é um paradoxo que nos aponta para uma era de ação do Espírito Santo, mas que eu defendo aqui no programa, que se dá pela soberania daquele que distribui como a praz, os dons, a graça e aquilo que Deus precisa ou quer, precisa não, quer fazer em determinado momento da história. Ou seja, na sua opinião, existe a manifestação dos dons? O Espírito Santo ainda distribui, mas da forma que ele quer, quando quer, para quem ele quer. Seria isso? A minha posição é que a gente precisa qualificar o que são esses dons, que o Espírito age como ele quer, e que eu tenho críticas ao modelo pentecostal, clássico, nesse sentido que eu falei. Eu preciso de mais evidências bíblicas que me mostrem que o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, seja uma segunda bênção, seja uma subsequência da regeneração, da conversão. Porque senão, como eu falei, a gente vai ter que ter a coragem de afirmar que homens sobre os quais não temos registros deles falarem línguas, que eu citei alguns, John Wesley, Jonathan... Não significa dizer que eles não falassem, né? Não tem registro, não tem registro, não tem registro, não falassem. Pode ser. Pode ser que a pessoa fale... Mas a gente corre o risco, é, mas a gente corre o risco de ter que afirmar que alguns homens que foram tremendamente usados por Deus não eram batizados pelo Espírito Santo. Corre o risco, mas talvez por uma falta de interpretação do conceito, né? Mas deixa eu dizer, Reverenda, a partir de sua própria fala, por que que nós, pentecostais, entendemos que você pode buscar os dons? 1 Coríntios 14, versículo 1, ele diz exatamente isso. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Eu entendo que procurar com zelo... O 1231 também diz aqui, né? O 1231. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, né? E eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente, sobre o modo excelente. Então, eu não diria que jamais iria negar essa soberania do Espírito para distribuir cada um como ele quer. E nós, talvez, até pudéssemos fazer um trocadilho com a palavra do pastor Henrique, quando diz assim, o senhor é um cessacionista moderado, eu diria, eu sou um continuista moderado também. Porque eu tenho reservas com determinadas manifestações, tenho dúvidas também, tá? E falo com muita sinceridade. Tenho dúvidas com determinada... Tem coisa que eu observo e digo, meu Deus, o negócio não está, sabe? Não está dentro da escola de formação que tive. Eu venho de uma família... Meu pai era pastor, assembleano. Meu pai faleceu, obviamente, muito cedo. E eu fui criado sem pai. Mas a minha mãe, ela imprimiu uma fé muito sólida. E eu sempre fiquei impressionado com a minha mãe, porque, embora ela seja uma assembleana de sempre, sempre foi muito moderada, muito pé no chão. Algumas coisas que começaram a acontecer. Aí, talvez, de 1989 pra cá, dentro da própria Assembleia de Deus, ela achava estranho, chegava em casa e dizia, olha, não sou dessa linha aí, não. Então, talvez, em razão disso, eu construí... Que a gente, tecnicamente, aqui está chamando de influências da terceira onda. Influências da terceira onda. Então, e eu... Inclusive, na própria questão do batismo do Espírito Santo, nós fomos de uma época... Eu penso que o pastor Henrique também, não sei... Não conheço de história, mas pelo fato de ser um assembleano também, né? A gente conhece uma época em que até essa busca, esse procurar, essa busca do batismo do Espírito Santo, não era manipulada. Era uma busca de você dobrar os joelhos no chão, orar ao Senhor, como eu tive essa experiência aos nove anos de idade, num círculo de oração. Eu tive uma experiência pessoal, aos nove anos de idade, num círculo de oração. Depois que vem essa terceira onda, começaram as manipulações de pastores que fazerem fila pra receber batismo do Espírito Santo, e ensinar como fala em línguas, e dizer-se aquilo, e outro dia eu participei de uma cerimônia, de um culto, né? Numa determinada igreja, em que o pastor dizia assim, agora nós vamos orar, só que ninguém vai orar em português. Olha, mas como é que faz isso agora? Não dá pra fazer, né? Eu não sei falar o trâneo, não sei falar inglês, né? Já põe nem alemão. Ninguém vai orar em português. Vocês vão ter que falar em línguas. Essa coisa do você vai ter que falar, pra mim me pareceu tão estranho, que eu disse, peraí, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Então, eu acho que procurar o dom, buscar o dom, orar ao Senhor, é um direito que nós temos, como a gente tem o direito, por exemplo, de pedir por uma cura, de pedir uma benção, embora a gente saiba que a soberania de Deus é que determinará se a benção virá ou não. Mas o direito eu tenho. Se eu tenho o direito, por que não buscar? Se eu tenho o direito, por que não me prostrar, dizer, Senhor, venha com a tua glória sobre mim, traga essa unção. Eu penso que é mais ou menos nessa linha. É, porque, vamos lá, vou tentar traduzir pro povo, assim, qual é a grande ideia da questão do pentecostalismo? Quando ele observa os primeiros Coríntios 12, e ele vê a orientação, ó, procurar e com zelo os melhores dons, quando ele falou ali o 14 também, versículo 1, procurar e com amor, procurar e com zelo os dons espirituais, ele está entendendo que essa orientação, ela continua pertinente para os dias de hoje. Enquanto que você vai encontrar pessoas, né, grupos, né, estou pegando aqui os lados mais radicais, né, que vão acreditar que essa orientação era só para Coríntios, só para a igreja de Coríntios, seria isso? É, eu, na verdade, até notei quando o Rebendales falou aqui sobre buscar os dons, não tem nenhum problema. Com essa questão, não é essa, vamos dizer, a crítica que eu trago em relação ao pentecostalismo ou ao continuismo, né, e, na verdade, desculpe também, ao cessacionismo, porque eu também sou crítico ao cessacionismo e eu teremos, sem Deus, Daniel, a oportunidade de discorrer aqui em relação a isso. Mas a questão de buscar os dons, para mim, não é a questão. Para mim, a questão é atrelar, é esse modelo que, às vezes, quer impor um caminho de experiência subjetiva do crente, que é batizado pelo Espírito Santo, quem vive dessa maneira, quem experimenta isso e tal. Claro que, no decorrer da fala, ele trouxe algumas qualificações, o pastor Aécio, mas, para mim, por exemplo, eu tenho um texto aqui, ainda, em 1 Coríntios 12, que vai me dizer o seguinte, olha, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem o só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja, o que Paulo traz aos irmãos de Corinto, é uma coisa inclusiva, não é uma coisa de um grupo, olha, tem um grupo que foi batizado, tem um grupo que não foi batizado. Então, o enchimento, a plenitude do Espírito Santo, a busca com zelo dos dons espirituais, eu defendo aqui cabalmente, todos nós, o cristão precisa receber essa autoridade, o cristão precisa viver no Espírito Santo, o cristão precisa desenvolver o que Paulo, depois falando aos gálatas, vai chamar de frutos do Espírito, que tem a ver com essa plenitude do Espírito Santo. Com isso, eu não tenho nenhum problema. A minha questão mesmo é engessar, e agora eu vou num outro texto, eu vou lá em 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, que é, para mim, o ponto de fragilidade, seja do cessacionismo, ou seja do continuismo, nesse caso, por exemplo, no modelo mais especificamente pentecostal, porque eu trouxe aqui outras classificações, por exemplo, os carismáticos, alguns defendem a segunda bênção, no sentido de batismo do Espírito Santo, outros não, no movimento da terceira onda já não defendem, e tem os cautelosos, que são aqueles que, talvez, possam se respaldar especialmente por esse texto aqui, por exemplo, 1ª Tessalonicenses 5, que você vê no verso 19, não apagueis o Espírito, verso 19 de 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, não apagueis o Espírito, como é que você pode apagar o Espírito? É quando você quer impor pressupostos que são seus, visões que não estão reveladas claramente nas Escrituras. Aí, no verso 20, não desprezeis a profecias. No verso 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Eu vejo aqui caminhos muito bem direcionados, porque, se nós desprezarmos as profecias, você corre o risco de apagar o Espírito, sensacionismo. Se você julga todas as coisas e retende o que é bom, você, então, não vai cometer, na verdade, esse perigo, por exemplo, do continuista também, que pode apagar o Espírito, no sentido de que faz sem critério, ou, vamos colocar aqui, coloca coisas, ou traz elementos, que não estão claramente revelados. Eu pego, por exemplo, fechando aqui a minha fala, para que os pastores possam também trazer suas contribuições, mas é, quando você pega um modelo de batido no Espírito Santo, no livro de Atos, nenhum praticamente se encaixa no modelo do pentecostalismo clássico da busca. Em todos os casos ali, é algo que acontece pela soberania do Espírito Santo, que concede o dom como lhe apraz. Estão, quer dizer, a não ser o evento do Pentecoste, mas depois o Espírito desce, são pessoas que estão buscando. São gentios. Eu acho que é só... Vou cortar um pouquinho para a gente fazer um break, daqui a pouquinho a gente volta, porque já passamos aqui do horário, senão ele puxa a nossa orelha aqui. Tá bom? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente já volta. Vocês pediram e a Faculdade Bethesda atendeu. Vai acontecer o primeiro curso de Escatologia Pós-Tribulacionista, ao vivo, durante três semanas, não, durante três meses. Serão doze semanas. Curso ao vivo, ministrado por mim, às noites de segundas-feiras, às vinte horas, é 100% online, você pode acompanhar de qualquer lugar, transmitido pela nossa plataforma de cursos. E se você não puder acompanhar no ao vivo, por conta de algum compromisso, fica gravado e disponível para você. Agora, as molezas dessa primeira turma, as molezas da primeira turma. Moleza número um, primeiro acompanhar ao vivo. As outras turmas verão esse curso já na edição gravada. A segunda moleza é que dentro... Obrigado, Thaís. Você vai acompanhar ao vivo e você vai ter a possibilidade de fazer perguntas. Com possibilidade de fazer perguntas. e ter as respostas no final da aula. A terceira moleza, que você vai participar de um grupo fechado no WhatsApp, comigo, durante a semana, a gente vai bater papo sobre escatologia, tirando as suas dúvidas. Então, todas essas molezas pertencem somente à primeira turma. E a última moleza, claro, tem a ver com... Última não, penúltima, tem mais uma aqui. Tem a ver com o preço, né? O valor desse projeto é 720 para três meses. Isso dá três meses de duzentos e pouco. Duzentos e quarenta. Três de duzentos e quarenta. Tá? Esquece. Você vai pagar cento e oitenta reais. Então, de setecentos e vinte por quinhentos e quarenta. Isso você pode parcelar em três vezes no cartão na moleza. E a última moleza que eu estou falando aqui é que fez a inscrição, você ganhou acesso ao curso de escatologia pré-tribulacionista ministrado pelo pastor Juliano Fraga. Então, se você tem interesse, é só chamar. O WhatsApp é nove noventa zero sete meia oito quatro quatro. Olha aí no calendário. Olha aí na hora, no relógio, no calendário. Começa dia dez do próximo mês. Falta quase um mês para começar. Então, você é meu convidado. Você é minha convidada. Venha estudar escatologia do ponto de vista pós-tribulacionista. O Rafa, tem um banner aí? Da escatologia? Se tiver, não tem. Acho que foi... Não chegou aí para você. Mas eu queria ler aqui os tópicos, mas parece que não tem. Então, se você tem interesse de setecentos e vinte, três de duzentos e quarenta, você paga três de cento e oitenta reais. Apenas cento e oitenta reais. Para fazer a inscrição, basta me chamar no WhatsApp com a hashtag escatologia. Então, coloca teu nome, tracinho escatologia e manda aqui no meu WhatsApp. Zero operadora onze nove noventa zero sete meia oito quatro quatro. Zero onze São Paulo nove. Zero onze nove noventa zero sete meia oito quatro quatro. Coloca teu nome, tracinho escatologia e espera que a gente manda para você. Faculdade Bethesda, mudando vocacionados. Você pode ouvir a musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM. Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e IOS. Musical FM. Cento e cinco ponto sete. Mais unidade cristã. Você que acompanha a musical FM não pode perder. Programa debates musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas pra debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às onze da manhã, na musical FM. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer. Biblicamente. Olá, olá. Voltamos aqui, ouvinte da Rádio Musical. E eu tô com uma pergunta muito bacana aqui do Breno Marques, aí do meu compatriota aqui, né? O conterrâneo, né? Lá do Rio de Janeiro. Olha a sua pergunta dele. Paz do Senhor. Pela paz do Senhor, já sabe que é um assembleiano, né? Pela paz do Senhor, né? O decremento é sempre real. Se o sensacionismo é real, como se explica os milagres que acontecem hoje, se não a manifestação dos donos? O que você acha, senhor? O problema é milagres não se explicam, né? Se for explicar, já deixou de ser milagre. Penso que o milagre não explica. Eu tenho... Breno, né? Breno. Breno. Putz, eu falar isso aqui vai ser complicado, né? Como pastor assembleiano. Mas eu tenho muitas dúvidas sobre alguns milagres que acontecem hoje, né? Eu não sou sensacionista, já disse. Eu sou continuista, creio no poder de Deus e pela soberania de Deus a gente pode fazer o que ele quiser, né? Se quiser curar, ele cura. Se não quiser, ele não cura. Ele faz qualquer coisa. Essa intervenção divina acontece a qualquer momento, de qualquer forma. Mas eu tenho dúvidas. Por que eu digo que eu tenho dúvidas? Porque eu fui criado dentro de um movimento pentecostal que sempre acreditou em milagre mas eu nunca... Eu não posso dizer que vi um milagre... Eu não sei se é... Porque os pastores gostam de separar milagre de maravilha, né? Dizem, ah, maravilha é uma coisa, milagre é outra. Maravilha é quando o cara não tem uma mão, um braço e Deus faz aparecer o braço. Isso é uma maravilha. E o milagre é uma cura. Eu confesso que eu já vi muita coisa assim, por exemplo, já orei pessoas que estavam sentindo dores, deixaram de sentir. Pessoas que estavam enfermas, deixaram de ter enfermidade. Eu creio no poder de cura. Eu creio mesmo. Já tive experiências nesse sentido. Agora, pra dizer assim, eu vi um grande milagre. Eu confesso que nunca vi alguém se levantar de uma cadeira de rodas e andar. Eu nunca vi. Já vi vídeos, tal, e tem um lábito. dúvida, mas nunca vi. Eu nunca vi alguém que esteja, sabe, com uma enfermidade, com câncer, e ser curado do câncer, curado sem intervenção médica. Eu tô dizendo que eu nunca vi. Não tô dizendo que não exista. Eu sei que Deus pode fazer tudo isso, mas nunca vi. Por que eu tô dizendo que nunca vi? Só pra afirmar, pros nossos ouvintes e pro Breno também, que o que eu penso é que estas coisas não são necessárias pra eu acreditar que Deus é Deus e que Deus faz. Quando a gente começa a associar, e alguns pastores fazem isso, até manipulam alguns milagres, pra que as pessoas acreditem em Deus, eles negam aquilo que nós estamos colocando aqui, que é o poder da revelação pelas escrituras. não dependo de ver estas coisas pra poder acreditar que Deus faça. E eu tenho dúvidas, sim, de que alguns milagres dos dias de hoje sejam, de fato, milagres. Eu tenho dúvidas. Muitas vezes é uma indução, às vezes é a resposta de pessoas autossugestivas, às vezes uma pessoa... Eu já vi, inclusive, na internet, eu fico acompanhando essas coisas, alguém que levanta numa cadeira de rodas, tal, começa a andar, e aí você diz, você não acredita? Acredito, sim. Veja bem, eu acredito que Deus cure qualquer enfermidade. E os milagres acontecem. Mas eu tenho dúvidas se, de fato, esses milagres estão acontecendo, porque quem vai dizer isso é quem está convivendo com uma pessoa lá. E por que eu estou dizendo isso? Outro dia eu vi um pastor dentro de uma denominação que fazia parte, que começou a orar por pessoas que tinham problema auditivo. Aí ele pôs lá o dedo no ouvido e tal, olha, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir. Aí a pessoa, ele fazia alguns gestos, a pessoa respondia e aí a igreja glorifica, tal, foi curado. Só que passados dois, três dias, a pessoa estava surda do mesmo jeito. Aí a minha pergunta é, o que aconteceu naquele dia foi um milagre ou foi uma manipulação da coisa? O tal do placebo, né? Entende? Ou um placebo espiritual, né? Então essas dúvidas que eu tenho. Mas eu acredito sim, e aí a pergunta pra mim não faria muito sentido porque eu não sou sensacionista, né? Então eu diria assim, os milagres acontecem e existem. Eles acontecem e existem. Embora eu nunca tenha visto, acontecem e existem. E eu creio que Deus possa fazer qualquer coisa. É, eu acredito que não vai dar tempo, mas eu tenho certeza que tem muitos ouvintes aí e com certeza dentre os ouvintes, vários com algum tipo de testemunho. Até pode mandar pra gente aqui. Sim, claro. dar tempo de lê-lo ou de falar sobre eles. Mas, abordando o que o pastor falou, há uma diferenciação, eu vejo na Bíblia, né? Que são os milagres, que são os sinais aos incrédulos, né? E os milagres oriundos dos dons, que seria pra edificação da igreja. Não há uma diferença biblicamente em cima disso? Ou não? Eu não sei, certo? O que você pensa, Ludo? Eu não sei. Eu também não tenho essa perspectiva. Eu realmente não sei. A minha pergunta eu já tinha te colocado aqui, até por provocação mesmo, né? Qual seria a finalidade das manifestações sobrenaturais? Então, eu vou perguntar pros dois grandes teólogos aqui na mesa. Eu vou jogar essa pergunta que eu acho que é pertinente. Os dois aqui concordam que existe o tal do ID? O ID tá valendo até hoje? ID por todo mundo, pregar o evangelho? Vocês creem que isso vale? É um mandamento? É uma mensagem importante? Então, vamos aqui ao texto. Jesus diz, né? Ao final do evangelho de Marcos e de por todo mundo, pregar o evangelho de Marcos. Tinha que ser o final de Marcos. Por que que não podia ser em Mateus? Por que que não podia ser em Mateus? 28, 18 e 19? Tinha que ser Marcos 16. Tem alguma coisa aí por trás? Quando a gente termina, né? O ID, pregar o evangelho é toda criatura. É legal que todo mundo prega sobre o ID. Ó, tem que pregar. Isso é uma exigência pra todo cristão. Só que o versículo posterior, normalmente a gente, os dois posteriores, a gente não usa meio que como um mandamento. Ó, e tá dentro do mesmo contexto. Quem crê... Isso tá continuando. Isso aqui não é um outro parágrafo, não é outro texto. Tá dentro do ID. Depois de pregar, ele diz assim, e quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Aí o 17. E estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beber de alguma coisa mortífera, né? Não causará mal algum. E vão impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Essa, o versículo 17 em diante tá valendo ou o ID parou lá no versículo 15? Para os cessacionistas isso era só para os apóstolos. Pois é, pois é. Essa é a defesa. Era só para os apóstolos. Mas se era só para os apóstolos, então o ID é só para os apóstolos? eu tô falando. Para os cessacionistas... Eu tô jogando isso na mesa. O que é que o cessacionista... Porque a gente fala sobre o ID que é pra todo mundo. Mas quando chega... Não, não, mas isso aqui não. Então, e aí? O argumento do cessacionista criterioso, e aqui também eu diria que até o meu argumento, eu falei ali sobre aquela questão de ausência e presença. Presença apostólica, ausência da consolidação do cano, que traz para o contexto dos primeiros séculos uma circunstância bem diferente do contexto atual. O que que acontece? Para um cessacionista, ele não vai se basear num texto bíblico específico. Ele vai se basear num sistema, numa visão que vai tomar várias referências bíblicas e ele vai dizer, então, olha, isso aqui se cumpriu especialmente nos primeiros séculos. Aí entram as questões gramaticais, mas todos os que creem e tal, aí já vai discutir minuciosamente o texto grego, a gente teria que fazer um debate sobre isso, e chamar um cessacionista posicionado dessa maneira. É claro que eu posso defender que a partir do conhecimento que eu tenho desse cessacionista mais criterioso. Agora, tem aquela polêmica também que eu nem queria entrar aqui dos manuscritos mais antigos, que eu nem sei se é válido ou não, se contribui ou não com a nossa audiência. Eu acho que eu nem vou entrar aqui. Que é o fato, assim, de que quando se visita os manuscritos mais antigos acerca do texto do Evangelho de Marcos, e veja, aqui eu defendo o texto receptos. É porque a gente tem duas versões de texto grego. Tem o receptos e tem o texto crítico. O texto crítico vai procurar os manuscritos mais antigos. Em relação ao texto crítico, a gente vai encontrar manuscritos muito antigos do Evangelho de Marcos sem algumas porções aqui do capítulo 16. Mas, querido, isso aí é... É, então, eu estou jogando aqui na mesa porque o que muita gente realmente pensa sobre isso... É que, assim, discutindo na profundidade de teologia, eu não posso deixar de mencionar isso. Mas eu acredito no texto recepto. Mas por que que... Sim, até entendi. Mas por que que eu estou colocando isso para os pastores? Porque a gente fala com tanta ênfase o capítulo 16, o versículo 15, todo mundo concorda plenamente, mas quando nós chegamos dois versículos depois, a gente, não, é, mas veja bem, a gente começa... Eu vou cobrar... Desculpa. Mas eu penso, pastor... Não seria mais fácil para a gente gerar desculpas de que isso não é válido do que crer de que a gente deveria exercer ou não estamos exercendo? É o que a gente falou da questão do sinal aos incrédulos. Isso aqui não é para a igreja, né? Vamos entender aqui, né, o que muita gente percebe é que esse mandamento é quando você está indo pregar, é um missionário, você está abrindo, você está pregando aos incrédulos e o senhor confirmaria isso através de manifestações. É. Ou não. Só uma palavrinha aqui, só para não perder o raciocínio, eu creio num Deus de milagres e de maravilhas. Entretanto, aqui, o meu alerta permanece. Qual que é o meu alerta? Não apagueis o espírito. E você apaga o espírito sendo um continuista. Você pode apagar o espírito sendo um pentecostal. Em que sentido? Quando você quer impor ao espírito e tirar a sua soberania. Eu defendi aqui 1 Coríntios 12, 11. O espírito faz o que lhe apraça, como ele quer. Então, você não tem que impor. O espírito age assim, o espírito faz isso ou não faz aquilo. O continuismo, o pentecostalismo, vamos dizer, rígido em termos de sistematização de experiências com o Espírito Santo, ele apaga o espírito. Do mesmo modo o sensacionista que vai dizer que Deus não realiza mais. Então, quer dizer, calma, não despreze aquilo que o espírito faz, não despreze as profecias. Então, o que eu chamo aqui? Eu chamo para uma cautela ou eu chamo para uma perspectiva soberanista. Julgar em todas as coisas retende o que é bom. Você concluiu o seguinte, dentro dessa questão, existem alguns exageros que a gente precisa de fato ter cautela. Essa questão, por exemplo, pegar a serpente, beber coisa mortífera, teve até um movimento nos Estados Unidos, que a gente até passou pela televisão, um movimento muito louco de pessoas que pregam com uma serpente na mão, que ficam bebendo veneno, como se fosse um desafio ao Espírito Santo, desafiando o próprio Deus sem levar em conta o que o próprio Jesus disse, não tentará o Senhor ser o teu Deus. E aí, isso causa uma certa preocupação também para nós que somos pentecostais e que cremos que o Senhor faça dentro do mover dele o que ele quiser. E eu acredito, por exemplo, pastor Henrique e Reverendo Lucas, que se, por exemplo, um missionário vai até uma tribo, uma tribo lá, sei lá qual é, uma tribo que ele desconhece com culturas e costumes distantes, distintos, e que lá tenha lá, ele tenha que participar ou tenha que, ou ele seja picado por uma serpente, ou ele tenha que beber alguma coisa mortífera, eu acredito que essas pessoas poderão ser poupadas, pelo poder do Espírito Santo, de qualquer dano. No entanto, ficar desafiando o Espírito, eu não desafiaria o Espírito Santo, nem mesmo com questões que a gente consideraria mais comuns, como, por exemplo, expulsar demônios, como, por exemplo, orar por algum enfermo, como eu já ouvi algumas pessoas dizer, se Deus não curar nessa noite, eu me desvio. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Não, e a gente precisa pegar o próprio testemunho apostólico. É um apóstolo Paulo que diz que deixou, se eu não me engano, o Trófimo doente lá em Mileto. Exatamente. Por que você não impôs a mão, apóstolo Paulo? Curar levanta o homem. Não, ele deixou ele doente. Ou quando ele se dirige a Timóteo, na sua epístola, ele fala assim, olha, bebe lá um pouquinho de vírus por causa das suas constantes enfermidades. Isso. Ou seja, Timóteo é um jovem pastor muito doente e Paulo não repreende a enfermidade. Quer dizer, Paulo está mandando ele tomar vinho porque na época não tinha farmácia na esquina e o vinho, ele tem o seu aspecto terapêutico. Então, Paulo, toma remédio direitinho porque você é muito doente, rapaz. Então, o apóstolo da Bíblia, o apóstolo Paulo diz isso. E o apóstolo dos nossos dias, às vezes, diz para você parar de tomar remédio. Cuidado. Cuidado. Julgar em todas as coisas. que me parece que os exageros causam uma reticência nas pessoas. Então, não é que não exista, não aconteça, mas fruto de alguma espécie de manipulação exagero, começa as pessoas a colocarem para fora. Mas também seria um exagero fazer uma negação completa. É fazer uma negação. Exatamente. Seria um exagero. É evidente que, Revenendo Aécio, Revenendo, desculpa, conhecemos hoje. Desculpa, Henrique. É evidente que vocês conhecem o pastor Ronaldo Lidório, missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Leiam os testemunhos dele no interior da África, o que ele viveu em termos de experiência, de milagres, de visitação, de ação do Espírito Santo. Aí, quer dizer, a gente está falando de contextos. Sim. Contextos específicos. Agora, eu penso assim, o que eu gostaria realmente de fechar, parece que o horário passou aqui rápido, mas eu queria falar sobre isso. Eu queria ver se dá tempo do ouvinte? Dá? Ah, tem o ouvinte, né? Bom dia, rapaz. Minha dúvida sempre foi em relação exatamente aos demônios dentro do movimento pentecostal. Essa coisa dos nomes, da nome, uma vez que você não encontra na Bíblia e nem nos reformadores, enfim, isso são nomes, são coisas que vêm de religiões afro. e na medida que a gente vê isso sendo muito enfatizado no meio cristão, a gente não estaria dando credibilidade, vericidade a certas coisas, certos ritos, a religiões afro, por exemplo, porque e uma vez que muitas das coisas lá são consideradas como demônio, vindo de Satanás, Satanás, pai da mentira, etc, etc. É, pastor, o senhor já tinha até mencionado esse tipo de coisa, né? Exatamente, porque a minha preocupação, e eu não vi o nome da pessoa, eu tentei identificar, mas... No início eu não peguei. Parece que não tem o nome, né? Da participação, muito, muito propícia essa participação, que exatamente isso que eu estava dizendo, que às vezes quando a... Às vezes tem até uma invocação, né? Até a invocação. Eu não sou dessa escola, eu sou pentecostal, mas não sou da escola que invoca demônio, que diz que fica todo mundo agora em silêncio, olha, senhor, você ouvir alguma coisa. Eu penso que está uma indução, há uma indução muito grave. E por causa disso, eu até sou mal interpretado dentro do próprio movimento. Outro dia eu recebi um pastor na igreja, que eu já sabia que ele fazia esses movimentos, assim, meio que induzindo e tal. Eu disse, irmão, olha, eu queria dizer uma coisa para você, eu acredito no poder de Deus para tudo. Caso haja manifestação maligna, nós estamos aqui para expulsar. Agora eu não quero que você chame ninguém. Não chame demônio nenhum. Você não precisa falar nada assim de gente, fique agora de pé, junte as pernas, não quero nada disso. Porque para mim, tudo isso é indução. E aí ele disse, ah, mas o meu ministério é de libertação. Eu falei, então fique tranquilo, se houver qualquer manifestação maligna, você vai expulsar. E acontece que o culto foi todo sem nenhuma manifestação maligna. Aí vai vir a pergunta, será que estas manifestações induzidas são de fato um demônio? Porque são, são, porque o inimigo se aproveita disso. Eu creio que ele aproveita a porta aberta, abriu a porta, ele vai e faz toda palhaçada que o inimigo faz. Mas é preciso ter esse cuidado de não induzir. E a segunda coisa que eu queria, só destacando isso para o reverendo falar, é que a igreja que autentica outros deuses além do nosso Deus, ela está caminhando um caminho paralelo. Eu não tenho que autenticar, eu não tenho que dar nome a demônio nenhum. A Bíblia não tem nome nenhum de demônios na Bíblia? É. O termo técnico disso é o sincretismo religioso. É o sincretismo religioso. E isso é muito comum no movimento neopentecostal que importa conceitos especialmente de religiões do baixo espiritismo para o meio evangélico a econômica. Exu Caveiras, Epilintra, Pombagira, que são na verdade entidades dentro de um segmento do que a gente chama de baixo espiritismo e que não onde na Bíblia está falando sobre essas entidades. Então, o que o demônio é o nosso inimigo eu sigo o que o C.S. Lewis diz. Quanto menos você acreditar nele mais perigoso se torna essa vida. Quanto menos você acreditar nele. Uma dúvida não. No sensacionismo, vou usar o clássico, eles creem na manifestação de demônios e para expulsá-los ou não? Não, existem grupos sensacionistas que não defendem a possessão. A maioria está muito sensacional. que não acreditam na manifestação demônica hoje. Apesar de que a psicologia tem um CID, o CID é o catálogo internacional de doenças, é um CID que justifica possessão maligna, possessão espiritual. Eu acho que é o CID quarentena. É que precisa ter uma explicação psicológica. Bom, de qualquer modo, eu queria só dizer o seguinte, pastor Henrique de Evangelho Lucas, eu acredito que Deus intervém em qualquer instância para fazer milagres, para distribuir dons e para fazer com que estes dons nos capacitem para o exercício do ministério. Ministério é o serviço. Eu preciso servir ao Senhor, sou incapaz em mim mesmo. A manifestação do Espírito Santo concedendo dons me capacita para tanto e eu acredito nisso. Mas também não desprezo nenhum recurso que Deus coloca ao nosso dispor para que a gente não fique construindo essa ideia mítica, mítica e não, não é mística, é mais mítica do mito de dizer que você não precisa tratar. Eu passei por uma experiência assim, minha esposa estava até me lembrando isso aqui, que eu tive uma enfermidade e que as pessoas ligavam dizendo, pastor, isso é espiritual, repreende. Meu irmão, esses, entre aspas, demônios que estavam interferindo foram expulsos comprimidinhos desse tamanho, mas eu falei, o comprimido está forte, ele repreendeu, acabou tudo, toda a minha experiência. É o vinho do Timóteo, toma vinho, meu amigo, toma vinho, porque você precisa de... A merda está muito bom, mas nós temos que terminar, né? Está chegando aqui a hora, como é que voa o tempo, né? Eu estou percebendo que o pessoal aqui não gosta que eu venha, toda vez que eu venha, eles cortam. Não é a hora. Eles até já deram a sugestão para a gente convidar vocês para uma segunda parte. Opa, segundo round. Segundo round. Considerações finais, reverendo Lucas? Eu vou ficar aqui no alerta em relação aos limites dos termos, né? Eu alerto em relação à soberania do Espírito Santo para conceder os dons como lhe apraz, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Então, acho que nós não temos que sistematizar a maneira como o Espírito atua. E sigo também no texto que eu trouxe aqui como referência de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no cuidado de não apagar o Espírito, seja tanto do âmbito daqueles que desprezam a profecia, se eu não me engano, ali versículo 20, como também daqueles que não têm cuidado, né? No sentido de reter o que é bom que está ali no versículo 21. Então, eu acho que o cuidado precisa ser tomado. Você não desprezar o que Deus pode fazer hoje e para você também não impor ao Espírito modos como ele deve agir, que eu acho que, às vezes, é trazido não só, eu trouxe aqui uma crítica, por exemplo, aquele modelo pentecostal engessado, mas eu trago ao continuismo que Deus tem que fazer hoje aquilo que ele fazia no primeiro século. Não, ele faz o que ele quiser quando ele quiser. Pastor Aécio, só agradecer, agradecer, pastor Henrique, pelo privilégio de conhecê-lo pessoalmente, reverendo Lucas, amigo, irmão, companheiro, muito obrigado. lembrar os irmãos que estão nos acompanhando que eu creio que o Senhor continua distribuindo dons, capacitando para o exercício do ministério e por isso nós estamos buscando continuamente essa capacitação espiritual que vem através dos dons e por isso eu sugiro a você continue buscando, dobre seus joelhos, fale com o Senhor e certamente Deus vai te honrar nessa caminhada. Deus abençoe a todos, obrigado pelo programa e já fico convite para uma segunda etapa desse programa que está bom demais, né? Reverendo Henrique, só dizer aqui, a gratidão por estar com vocês, quem quiser acompanhar lá nas redes sociais, reverendo Lucas Rezende, arroba reverendo Lucas Rezende ou igreja presidente do Alta Laba no canal aí do YouTube. Deus abençoe, um grande abraço a todos, a paz! ZYD 930 Rádio Musical FM São Paulo 105.7 Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br Musical!